Fala filha arada linda, beleza? Tranquilo em seus mameluzinhos de velhinho? Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal, meus caros amigos e confrades Eu acho que vocês estão percebendo alguma coisa meio estranha, aqui mais ou menos Pois é galera, eu já cheguei mandando aquele cosplay absurdo do filtro do face-up de um velhinho Galera, eu tô todo cagado assim, de branco, e eu tô inclusive com a roupa do Mario aqui ó, fazendo cosplay Por conta das lives lá do Facebook, então se você não tá acompanhando, olha o que você perdeu A galera fez eu pagar essa prenda absurda e eu já aproveitei pra gravar um vídeo legal pra vocês aqui no YouTube também Na verdade o que eu vou trazer pra vocês hoje é algo bem diferente do usual Geralmente eu trago fangames, fanmates, remakes, demakes, coisas legais de Mario e Sonic Mas dessa vez falaremos e jogaremos um fangame baseado em um bootleg do Mario Se você não sabe o que é bootleg, eu vou tentar explicar bem resumidamente pra gente começar o vídeo Na época dos primeiros consoles da Nintendo, no Nintendio principalmente Muita gente pegava jogos não tão populares assim e trocava os sprites Colocava o rosto do Mario e vendia como se fosse realmente um jogo do Mario Então a gente tem os famosos bootlegs Que são jogos normais, mas com sprites e outros personagens todos cagados E nessa história toda o Mario com certeza foi a maior vítima dos bootlegs lá nos anos 80, sei lá quando E um dos mais famosos bootlegs foi um que se tornou meme na internet por conta do canal chamado Vinnie Sols Que é o Grandaddy Na verdade o Grandaddy era mais conhecido como Mario 7 E era nada mais nada menos do que um jogo dos Flintstones com o rosto do Mario chamado Grandaddy Que sentido isso faz? Nenhum! E desde que descobriu esse jogo, uma comunidade surgiu em volta deste meme chamado Grandaddy E a prova disso é o que iremos jogar hoje um jogo que chama Grandaddy Mania Revived Enfim, esse foi o resumo geral Se esse é o primeiro vídeo que está assistindo aqui no canal, não perde tempo Já clica no botão vermelho aqui embaixo pra se inscrever e passar a acompanhar todos os vídeos diários de todos os dias que saem aqui Lembrando que pra se inscrever não custa nada, é totalmente de graça Enfim, já se inscreveu, pegue o seu lanchinho, o seu suco de tamarindo com gosto de guaraná Sente na cadeira que é hora da gente acompanhar Grandaddy Mania Revived Meu Deus do céu, espero que seja coisa boa Partiu! Galera, olha só, foi feito na Sage desse ano Tá fresquinho, acabou de sair do forno Caramba, que da hora, eles fizeram uma homenagem também ao We Are Number One O cara lá do Lazy Town que infelizmente faleceu esses dias atrás Musiquinha do Sonic Mania Caramba, que da hora Que demais Você consegue ver que o jogo foi bem feito pela tela de introdução, galera Sério, olha o carinho que eles tiveram em fazer uma tela simplesmente sensacional Meu, podia ficar ouvindo isso aqui o dia inteiro, sério, vamos começar Grandaddy! Grandaddy! Esse é o Vinnie Solskis quando ele abriu o jogo pela primeira vez em live Essa foi a reação dele, eu bati no microfone aqui, caguei tudo Pessoal, não sei se eu deixei muito claro pra vocês, mas eu estou vestido assim porque é o Grandaddy É o Mario das cavernas, possivelmente o ancestral master dos Marios Então até por isso que esse título tem o vídeo do jogo do pai do Mario, entendeu? Mas eu acho uma coisa, eu acho que tá faltando spray branco nessa cabecinha aqui, né? Que vocês não acham? Bom, antes da gente começar, é hora de eu sofrer mais um pouquinho, vamos lá Nossa, entrou dentro do meu ouvido? Tá faltando aqui, ó Tá faltando aqui, galera Vamos lá, deixa eu fechar meu olho aqui Caramba, não fica branco nunca meu cabelo Bom, acho que agora a gente pode começar a nossa jogatina aqui, né? Galera, a primeira coisa que eu já queria parabenizar também os criadores é que, ó Funciona no controle, meus amigos Quer coisa mais linda do que isso? Bom, meus amigos, na tela de menu nós temos a parte de aventura Que é pra você começar a jogar normalmente Time drill pra você competir, quanto tempo você passa a fase Opções pra você selecionar aí o que você vai mudar ou não A parte de extras, que depois você vai desbloqueando conforme você vai jogando E pra você sair, né? Meu, olha que bonito O Mario dançando ali de fundo, uma plaquinha de saída Todas as animações do jogo são simplesmente sensacionais A gente tem aqui três personagens também Que é o Grandad, o principal, o pai do Mario Temos o Loud Nigra Que é tipo o negão do Zap Já viu? Tem uma estrelinha ali Na verdade, esse cara aqui é o oposto, né? É o negão do Zipzop E é o contrário, porque é a gerombinha asiática E temos a Smalls Nozomi Que eu também não faço ideia de quem seja Esses dois personagens aqui devem ser memes internos da comunidade de Grandaddy Mas a gente vai começar, obviamente, com o Grandaddy principal Essa versão que eu tô jogando é a última que saiu depois da 6 de 2018 Então ela tem o Ato 1 e o Ato 2 do Bedrock Que é a cidade lá dos Flintstones Se você não sabe, se não conhece o desenho Galera, olha só que da hora Olha que super bem feito Tá, eu tenho dois botões Esse eu pulo Esse aqui eu faço Caraca, ele segura o botão tipo um Mega Man da caverna Ó, na hora que eu aperto o botão ele vai bem devagarzinho Ó, eu vi aquela referência do Sans ali embaixo, hein? Caramba, os caras encheram de referência Eu vou quebrando as paradinhas Eu só queria conseguir subir aqui Como que eu subo? Essas moedinhas teias aqui eu não sei o que faz O que eu queria falar pra vocês que eu achei incrível Olha o modo como ele sobe na paradinha Ó, ó, ó isso aqui Parece um Tarzan dos 8 bits do Mario E o joguinho ele é todo Ele é todo meio esqueminha mesmo de 8 bits Ó como que ele sobe Você consegue ver que dá uma travadinha Tá vendo, ó Tem algum botão que ele corre? É, não tem nenhum botão não O que que é isso aqui? Ah, é uma catapulta Que massa Caraca Sensacional, sério Esse jogo é 10 de 10, galera Tem que ficar esperto Ah, merda Tem que ficar esperto com aquele pássaro ali Que ele desce direto na nossa cara O legal é que a gente tem vidazinhas Igual o Mario 64, o Mario Odyssey A gente pode tomar 3 danos Eu já tomei 2, né De burro Vamos ver se eu consigo cair já de cara neles Tá Ah, entendi As plataformas caem Então tem que ser rápido nessa parte Checkpoint? Caramba, checkpoint E esse símbolo aqui É o símbolo que aparece no No Grand Daddy Quando você vai jogar Tá, o passarinho Isso, garoto Recuperei minha vida? Ou eu estou sem vidas? Eu acho que eu estou sem vidas, né Essa é a polícia Ô, pai do Mario Vamos agarrar, por favor Pelo menos eu volto aqui Pelo menos eu tenho vidas ilimitadas também, né Isso é bom Olha só essa plataforma Eu pulo E os Velociraptor me levam Estou me sentindo no filme Jurassic World Próximo checkpoint habilitado Vamos seguindo aqui Ó, peguei a vida ali Você viu? Olha É óbvio que as pessoas que fizeram esse jogo Sabiam que todo mundo ia morrer ali, né Porque ele é o ponto do Dudu Onde a festa mesmo acontece Onde o troll fez da risada E a mãe chora no banho Galera Cartão de memória corrompeu de novo Da câmera, tá? Canon mandou um abraço Mandou um abraço aqui, ó Por trás Bem gostoso pra mim, né? Né, Canon? Isso é uma maravilha Só não te bato porque eu tô todo cagado de branco, viu? Seria uma covardia um idoso bater em você Que bela bosta, viu? Tá, seria legal se eu conseguisse subir naquelas vinhas ali, ó Como se fosse um Mario Um Mario World mesmo Aqui a gente vai ter que fazer uns pulos do Tarzan mesmo, hein Ô Grandaddy Se você colabora comigo Ah, entendi Aqui a gente pula aqui Pula aqui Aqui a gente não passa Tudo bem A gente pula aqui Bate na... Ai, eu não vi você, safado Bate nos pica-pau Bate nos dinossauros E vai subindo Vai subindo Ó, seria legal se tivesse algum inimigo diferente também, né? A gente tem três até agora Não é ruim Não é ruim Mas poderia ser melhor É óbvio que eles estão melhorando, né? A versão Olha que legal Na verdade, a primeira coisa que aparece Quando a gente abre o jogo pela primeira vez São alguns avisos, inclusive um deles falando que o jogo está em ultra-alpha Beta-gamma Que tipo... Ah, tá Entendi Tem que subir isso aqui Enfim, avisando que o jogo não está nem perto de acabar, né? Não está nem perto de ter a sua versão final feita Caramba, eu tô, 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 tô num pelo aqui Então é óbvio que esse tipo de detalhe a gente tem que relevar A gente tem que, na verdade, falar bem do que eles fizeram até agora E esperar muito que eles consigam terminar esse jogo Porque tá muito bonito Eu só não entendi até agora, galera Qual a diferença de você bater normal e você bater segurando o botão Porque a força que ele dá é a mesma Os inimigos morrem com uma lapada Independente do que você fizer 1, 2, 3 Pulou Ah, não consegui Ah, ainda bem que tinha essa plataforma Não, sai Ai, caramba Nossa, ainda bem que o cara dopou uma vida Exatamente o que eu tava precisando Se eu pular aqui, eu fico pra trás, tá vendo? Isso é legal também Na real, eu tô curioso pra ver qual é o ato 2, né? Que eu já tô... Eu acho que eu tô praticamente acabando o ato 1 já Ah, tem esse pássaro aqui também, pô Como assim? Ó, galera Vocês estão vendo que tem uma área moderna ali, ó Lá atrás, no fundo É uma das próximas fases Eu vi no trailer deles Eu só não sei se eu vou jogar de fato lá Na verdade... Caramba, eu tava com duas armas diferentes Eu não vi Ah, mano Ah, não, tá certo Aqui, ó Ó, olha que legal Caraca Isso é muito da hora Sério Ó, eu vou tentar matar esse cara aqui com essa arma Não, ó, aqui, ó Ow, ow Matei E o estilingue? Caramba, olha só que da hora Ah, não Toma essa estilingada na cara Fica esperto Ah, achei o botão que corre, pessoal Achei o botão que corre Só correr e mandar as paradinhas Fire in the hole Isso me lembra muito CS 1.6, né? Caramba, eu já tô com 130 moedas Olha a diferença que faz É, eu acho que eu não li as instruções direito, né? Tô me surpreendendo por algo que não deveria me surpreender, na verdade Mas eu nem vi aonde eu peguei essas armas Ah, é só esse aqui que troca Esses outros dois, não Toma a pedrada na cara pra ficar esperta Vamos co... Ai, recuperar a vida Ah, olha só Caramba Ele joga um pinte amarelinho Ah, eu queria saber se tinha alguma coisa se eu matasse ele ali Algum bônus Não, e fora a música também Que tá simplesmente sensacional Pula Ai, 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 não, 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 não Tô no pelo, tô no pelo Tá, você vai vir aqui, seu safado Pega esse estilingue e tô na sua cara Tá, aqui o Mario não tem distância suficiente pra subir Não tem problema, não Aqui a gente pega de... Eu achei que era pulável ali, jogo Sério Poxa vida, tem que colocar uma placa de identificação aqui Pra eu entender como que faz Ó, eu não entendi esse medidor também Porque ó, ah, entendi sim Ali embaixo, tá vendo que tá azul É como se você estivesse recuperando suas balas Ó, atirei, 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 atirei Eu não consigo atirar mais, ó Tem que esperar carregar, tá vendo? A mesma coisa vale pro machadinho, ó Eu não consigo mais jogar, eu tô apertando o botão Muito bacana também esse sistema de arma, né De munição que tem no jogo Seria legal se a gente pudesse usar essas armas pra comprar alguma coisa de fato, né Aqui é o seguinte, a gente... Não, 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 volta, volta, volta Tem que vir por cima Calma Vamos matar esses dois primeiro, ó Pou Acerta? Não, não acerta, né Tem problema não Calma que eu tô aprendendo ainda aqui Sou apenas um jovem Tarzan das florestas Agora, pra matar esse aqui, o melhor é o machadinho, ó Porque vai lá em cima Aí a gente volta aqui pra arma do Hanzo Piada de Overwatch, ninguém vai entender Meu Deus Eu não sei se eu falei, se eu comentei nesse vídeo dos sprites desse jogo Mas, sério, tá absurdamente lindo Eu acho que se não é o fangame mais bonito que eu joguei É um dos mais Ah, o dragão Tá, o que a gente faz com esse dragão? Tá, esse dragão aqui a gente não consegue matar Então a gente tem que simplesmente passar por ele É isso Mais um checkpoint E as fases são grandes, né Cês tão vendo que o bagulho é extenso Primeiro chefão Tá Ok face, né Vou atirar nele de longe Será que eles não esperavam que eu tivesse já com essa arma? Pô, eu quero desafio, pô Eu vou chegar mais perto dele e tentar dar uma lapada Foi Uau Caramba, igualzinho o Sonic Marinha mesmo Só faltou uma animação dele fazendo Um machadinho Bedrock Zona 2 Essa é a última zona da versão de demo deles Mas dá pra gente testar bastante coisa Se eu não me engano Não só essa Zona 2 Mas a Zona 1 também É bem baseada no... Ai, caramba Caramba, eu joguei o cara no mar, velho Ô ladrão Sai daqui Você não vai roubar nada não Que eu sou o Sérgio Moro do Homem das Cavernas Eu falei pra vocês dos inimigos Os criadores do jogo já calaram a minha boca aqui, né Colocaram mais dois inimigos Olha, o cara tem uma arma Caramba, galera Eu vou deixar o cara atirar em mim Pra ver o que que acontece Quais são as animações de tiro e tudo mais Tá, aqui vai ser meio difícil de subir Mas a gente consegue Eu tinha pegado uma arma ali Que eu já tenho, na verdade O bom também é que você não perde arma nenhuma, né Tá, vamos fazer o seguinte Vou pegar a distância e pular aqui Que eu tava com medo que desse ruim ali O que que é isso aqui? Cadeira que afunda Vai, eu vou deixar Seria uma pena, né Se eu não deixasse você atirar em mim, né Seria uma pena se o Mario não grudasse Nossa, ainda bem que eu tô bem depois do checkpoint Atira, atira Atira em mim Você não atira em mim Você só dá dano se você relar em mim Tá bom, vai Morri em nome da ciência, né Tá, você vai ficar enrolando aqui Eu te dou uma lapada Ah, esse inimigo morre com duas Não é com uma igual aos outros Eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver se eu acho um deles aqui Ó Ah, esses aqui morrem com uma só, pô Isso aqui não tem graça, não Eu tenho que descer aqui mesmo? É isso? Caramba Olha só que da hora Entrei dentro das cavernas subterrâneas da Mesopotâmia Ah, fazezinha de scroll Puta vida Vai ser difícil eu conseguir ficar dentro do bot salva a vida aqui do Titanic, hein Mas o legal é que as vidas são infinitas Isso é muito bom Provavelmente tem um sistema de você trocar de personagem também Mas além de eu não saber como faz isso Eu não tenho interesse em trocar de personagem Porque o Mario aqui é o que interessa pra gente, né, pô Vai jogar contra o negão do zap inverso? Não adianta, né Ah, eu tô preso aqui, eu tenho que subir Sobe Corre, corre, corre Vai perder a barca Vai perder a balsa pra Niterói Calma, calma Calma, Mario Calma, Mario Foi Subiu Não, não, não Estilingue Estilingue Boa Caramba, e os controles desse jogo são absurdamente fluidos Vocês não fazem noção De como que é gostoso jogar esse jogo Tá, agora eu me ferrei Não, tá certo É, meio que me ferrei, né Ah, não, não É só esperar Ou não Ou só ir pra frente mesmo Tá, que eu tenho que matar você Desculpa O Mario Levou os dinossauros em espinhosão Vamos devagar, Mario Sobe e sai da caverna Boa Atravessei a cidade por baixo da... Ah, são espinhos Eu não tinha me ligado Que bagulho bem feito Sério Olha essas sombras dos ossos, pessoal E olha a cara de safadinho desse dinossauro Tipo Hum, você não vai ver que tem espinhos Ah, eu queria muito achar aqueles outros caras lá com arma na mão Cadê? Aqui, ó Ó Pou Não A lapada vale a mesma coisa Realmente fizemos a prova viva agora, Kiki Eu só não entendi esse cara, tipo, andando de motoca em cima do negócio Tchau É esse aqui com uma lapada só Ah, ele fica vivo Legal Vou segurar aqui, hein Vem, vem Vem pro pau, vem pro pau Pou na sua cara, safado Tá, que é o seguinte Vou tentar fazer isso aqui, ó Não Ai, consegui Tinha conseguido Por que que eu desisti? Eu vou ter que dar um salto aqui Na esperança de que amanhã vai ser melhor, né Porque não dá pra ver nada Ai, Kiki Pronto, salvamos Vidazinha O jogo é bem generoso, na verdade, com a gente, viu Em nenhum momento a gente passa muito aperto do tipo Nossa, minha última vida, socorro Estou correndo grave perigo de vida Sempre que você mata um inimigo Se você não for naquele, no outro Vai dropar vida Até meio... Deixa o jogo meio fácil, na verdade Mas não tem problema, não Tira... Não tira o charme do jogo Eu acho que essas músicas também são músicas originais Do jogo Ai, caramba Eu só queria achar uma loja no final dessa fase Que pra poder, pelo menos, comprar alguma coisa Desbloquear algum extra do jogo Já seria legal Ah, Canon De novo, né Envelheço Conheço todos os mistérios da vida Mas você continua parando de gravar, né Essa é a sina da vida mesmo A única coisa ruim desse jogo É que às vezes o Mario simplesmente não agarra, pessoal Meu Deus Tá difícil acertar esses caras aí, ô Mario Pai Aí volta pra eu falando lá Ai, porque esse jogo aqui é muito fácil Em nenhum momento você morre Vai lá, nerdão Se achar o bonzão Meu Deus, Mario Meu Deus, Mario O que você tá tirando do lado, velho? Que isso? Eu que tô velho aqui Você que tá com... Com catarata? Tá, aqui eu vou fazer um salto Ah, era isso mesmo Meu champãozinho O Grandaddy passou o ato 2 Yeah Ah Sério? Essa é apenas uma fração do que está por vir É o que eles colocaram ali embaixo Muito obrigado por jogar a demo da 6 de 2018 Que é a última, na verdade A mais atualizada, né Se você tá vendo esse vídeo em 2050 Provavelmente eles já acabaram o jogo Mas hoje é a última que tem Será que desbloqueou alguma coisa nos extras? Vamos dar uma olhada aqui Para controle Sound test Caramba, que da hora Sério? Olha que menu legal Aí tem todas as músicas do jogo praticamente É um teste de som O que mais que tem aqui? Arquivos Tá, tá... Quê? Meu Deus E esse Vaporwave do nada Que bagulho bizarro Caramba, o bagulho parece do Windows 95 Tá, tá vindo um Vaporwave na minha cara aqui São os créditos do jogo? Caramba, que da hora São os créditos Muito, muito bom Legal, legal Gostei Meu, parabéns para os caras Os caras trabalharem tanto Para fazer um jogo de um meme De um bootleg do Mario Os caras tem que manjar muito mesmo O cara tem que ser muito bom no que faz E é isso, galerinha Este foi o jogo do pai do Mario Quem sabe o primeiro Mario da face da terra Grandad Mania Revived Esse jogo simplesmente incrível Que me surpreendeu do começo ao fim Desde a música de introdução Até o último ponto de checkpoint Eu fiquei absurdamente abismado com a qualidade desse jogo Se você curtiu esse jogo Essa proposta Achou legal aí O jogo do pai do Mario Não deixe de ajudar o canal clicando no gostei Já deixa o seu like Quer, quer, quer É sério, galera Isso ajuda demais o YouTube A continuar indicando todos os vídeos do canal Aqui pra vocês Mais uma vez Se é o primeiro vídeo que está assistindo aqui no canal Por favor, não perde o tempo Clica no botão vermelho aqui embaixo E já se inscreve Temos vídeos diários de segunda a segunda Se tudo der certo E lives de segunda a sexta Lá no Facebook Todo dia 6 da tarde Como sempre Esse vídeo foi um patrocínio Dos meus grandes amigos E patronos do Padrim Se você quer ajudar esse canal Literalmente não falir Faça como Essa galera que está aparecendo aqui do lado Passe em padrim.com.br Barra pai troll E confira Você ajuda o canal A ganha de quebra Recompensas mais legais Que seu primeiro Mario da história Enquanto as minhas redes sociais Aparecem aqui do lado Pra você me seguir em todas elas Quero deixar o recado de sempre Batalha persista Nunca desista Às vezes você vai achar Que ninguém nunca fez o que você fez Mas com muita força de vontade E perseverança Você com certeza chega lá Agora é isso meus amigos Eu estou todo cagado Preciso tomar um banho Preciso jantar Preciso tirar essa roupa aqui Que está suando Nos vemos amanhã Ou no próximo vídeo Fiquem ligadinhos aqui no canal Meio dia Todo dia vídeo novo Xalabaias E tchau caralinha Um velhinho Um bebê Bum